olá tudo bem no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ensinar o filhote de calopsita a começar a começar sozinho tá esses aqui ó vocês podem ver são todos os bebezinhos aquele albino ali que é um pouquinho mais velho esses aqui eles estão essa aqui ela tá com 35 dias de vida ele tá com 37 e aquele ali do fundo tá com 40 dias de vida o que você vai fazer eu continuo dando papinha pra eles três vezes ao dia 10 ml de manhã 10 ml à tarde 10 ml à noite só pra aquele ali que eu dou pro albino 10 ml de manhã 5 ml à tarde e 10 ml à noite porque ele já tá com 40 dias de vida e quando eles estão nenezinhos eles ficam nessa caixinha aqui quando eles fazem um mês de vida no caso 30 dias eu passo eles para a gaiola vocês podem ver a gaiola eu deixo os puleiros baixo ó não tem mais nenhum puleiro em cima eu deixo o puleiro no baixo e dentro da gaiola eu disponibilizo duas tigelas de sementes e uma de água que inclusive eu preciso repor a água nova aí pra eles é que eles carregam a semente aqui ó vocês podem ver a água tá limpa que eu troco todo dia mas eles pegam a sementinha e jogam lá dentro você só precisa fazer isso deixar eles na gaiolinha com a sementinha e com a água no chão sem os puleiros altos tá vendo ó as puleiros estão tudo no baixo com o tempo vocês podem ver o albino aí eles começam a beliscar sementes sozinhos essa aqui por enquanto não belisca não mexe em nada ele já começou a beliscar com 37 dias de vida e aquele ali ele já pega bastante semente como vocês podem ver na foto capa ele já pega bastante sementinha outra coisa que eu ponho na gaiola é essa mocinha aqui ó essa mocinha que ela já tem quatro meses ela come sozinha já ela é a calopsita do vídeo mutação cara amarela ela é uma lutina pérola dá para ver certinho o perolado dela é uma fêmea ela come sozinha então o que eu faço eu uso ela como ama como ela come sozinha ela sempre vai estar nos potinhos de semente os filhotinhos vão ver e automaticamente vão querer comer sozinha também vão querer comer a semente caso vocês não tenham uma calopsita ama ou uma calopsita que já come sozinha também não tem problema o que acontece é que eles vão demorar um pouquinho mais dessa mãe para começar a comer sozinhos mas vão comer sozinhos é só vocês não deixarem a semente no fundo e a água com o puleiro embaixo gente repito semente tá eu vou pegar aqui para vocês ó sai amor sai ó é semente vocês podem ver ó tá bastante beliscadinha vocês vão deixar semente não é estrusada não é farinhada não é pão tá não é arroz e feijão não é fruta é semente que vocês vão deixar porque a semente é mais atrativo para eles eles gostam bem mais da semente certo o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado fica aí a dica não esquece de se inscrever no canal curtir o nosso vídeo e até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto